O PS não concorda com as alterações propostas pelo Governo para o IRS e para o IRC. Explico porquê. Em primeiro lugar, porque é uma medida injusta. Basta ver com portugueses reais. Um jovem que ganha mil euros brutos por mês, teria aumento de 50 euros no seu rendimento líquido. Mas um jovem que ganha 5 mil euros brutos por mês, teria quase mil euros a mais. Ou seja, a proposta do Governo para o IRS favorece uma minoria e é uma medida altamente regressiva. Mas o problema não se fica por aqui. A proposta do Governo cria uma discriminação que é inaceitável entre diferentes idades. Vamos novamente aos exemplos. Um jovem de 25 anos, sem filhos, pagaria menos impostos do que um adulto de 36 anos com filhos. Mesmo que ambos tenham o mesmo rendimento bruto, por exemplo, 2 mil euros. Esta medida gera por isso desigualdades e introduz um problema sério no nosso mercado de trabalho. Em que os mais velhos passarão a ter salários estruturalmente inferiores aos mais jovens. Não é possível defender que um trabalhador de 36 anos, com as mesmas funções, competências e qualificações, passaria a ganhar menos que um colega com 35. Mas não é só isto. Para além de injusta, esta medida é ineficaz. Ao contrário daquilo que o Governo tem afirmado, esta medida não vai travar a imigração de jovens nem reter talentos. Vários organismos, incluindo o insuspeito FMI, alertaram inclusive para a perda significativa de receita que esta proposta pode trazer. Se isso não é suficiente, o Conselho de Finanças Públicas já alertou que caso esta medida seja aprovada, o país poderá entrar em déficit já em 2026. Feitas as contas, a injustiça fiscal torna-se absolutamente clara. E a responsabilidade também. É por isso que o PS não pode aceitar a inclusão desta medida no Orçamento de Estado para 2025.